Fala, Camadre Viseira Aranhada! Beleza? Lançada recentemente, a nova XSR155 é uma moto de estilo neoclássico sofisticado e que poderia ser a resposta para modelos como a nova CBF 190TR, que a gente falou recentemente aqui no canal. O modelo faz parte da internacionalmente consagrada família XSR, que conta com uma versão de 700 e outra de 900 cilindradas, todas com design praticamente idênticos. Inclusive, essa pequena versão de 155 cilindradas. Aliás, mesmo com esse pequeno motor, no quesito potência e torque, a XSR155 deixaria todas as principais motos do Brasil na mesma faixa de cilindradas para trás. Na verdade, ela estaria muito mais próxima das motos de 250 cilindradas que temos por aqui. E aí, a Yamaha XSR155 cairia bem no Brasil? Vamos ver a seguir! Na parte estética, a pequena XSR155 é uma moto que impressiona e empolga, seja pela sua combinação de cores, pelo seu farol redondo ou pelo seu assento. Respeitando tudo o que a linha XSR representa, a porta de entrada da família manteve os principais atributos, como nenhuma carenagem aparente, o tom escuro de quase todas as peças, exceto pela parte de cima do motor, e até um detalhe que todas têm em comum, uma tampa lateral com três furos. Podemos ver nessa pequena moto um ótimo trabalho de estilo neoclássico. Por exemplo, farol dianteiro e lanterna traseira têm formatos redondos como motos de antigamente, porém, usam tecnologia atual, pois são de LED. Outro detalhe que agrada bastante nesse seu estilo heritage, que na tradução livre significa herança, é o seu assento estilo retrô. Ele é uma peça única de costuras horizontais que vão de ponta a ponta, e na versão silver da moto, vem em cor caramelo, contrastando com a cor prata do tanque e os detalhes em preto da moto. Combinação perfeita. Aliás, o tanque de combustível é outra parte que chama a atenção, misturando o estilo clássico com linhas modernas. Em questão de estilo, se fizermos um comparativo com a nova CBF 190 TR que a gente já falou aqui no canal, se quiser assistir o vídeo dela é só clicar no card aqui em cima, a moto da Yamaha está muito à frente. Nos parece que o estilo de herança apresentado na XSR 155 realmente remete a uma moto de época, com estilo antigo, mas tecnologia atual. Já a CBF 190 TR nos leva a crer que ela é uma moto atual, que apenas remete a algo antigo. Na parte do motor, a pequena moto da Yamaha também impressiona. Ela equipa o mesmo propulsor da sua irmã mais agressiva, a MT-15, um monocilíndrico de 155 cilindradas com refrigeração líquida e sistema de válvula variável. Com isso, a XSR 155 alcança os quase 20 cavalos de potência e chega a 1,49 kgfm de torque. Aqui, ela não só ganha da CBF 190 TR da Europa e os seus pouco mais de 16 cavalos, como também é mais potente que qualquer moto na faixa de 150 e 160 cilindradas do Brasil. Na verdade, ela até chega perto das principais motos de 250 cilindradas do nosso mercado, como a Fazer 250 e a CB Twister, com 21,3 e 22,4 cv, respectivamente. Está impressionado com a XSR 155? Então aproveita para deixar o motolike aí nesse vídeo e também baixar a tela rapidinho e clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Se você não faz parte da família Motor Rede, clica aqui, se inscreve, ativa o sininho e receba a notificação sempre que sair um vídeo como esse, beleza? Agora, bora continuar falando da moto. Como se não bastasse ter um design interessante e um motor empolgante, a Yamaha XSR 155 continua a empolgar em suas especificações. Uma prova disso é a sua suspensão dianteira invertida e o seu pneu do tipo tubeless. Começando pelas suspensões, na dianteira ela traz um moderno garfo dianteiro invertido que melhora na absorvição de impactos e mudanças de direção, enquanto que na traseira o sistema é do tipo monoshoque. E aqui, o que chama a atenção é o robusto braço oscilante de alumínio. Já os pneus, ambos de 17 polegadas, medindo 110 barra 70 na frente e 140 barra 70 atrás, são do tipo tubeless, ou seja, não possuem câmera. Para completar, eles foram desenvolvidos para uso misto, garantindo uma boa dose de diversão em qualquer tipo de terreno. Outra boa especificação da XSR 155 é o seu quadro. Do tipo delta box, ele é largo e com isso se mostra resistente a torções, permitindo um uso um pouco mais agressivo em situações mais extremas, como ao encarar estradas de terra. O tanque tem capacidade para pouco mais de 10 litros de combustível, a altura do assento é de 810 milímetros e o seu peso é de 134 quilos. Com câmbio de 6 marchas, o modelo traz freio a disco nas duas rodas. Para completar a lista, temos o painel de instrumentos. Seguindo a linha clássica, ele é uma tela redonda que traz todas as informações de forma fácil, inclusive o tão pedido pelos brasileiros, indicador de marchas. Falando em valor, é claro que todos esses atributos teriam seu preço. No site oficial da Yamaha, a nova XSR 155 é vendida por R$ 36.580.000 rupias indonésias. Esse valor em conversão direta para o real no momento da gravação deste vídeo fica na casa dos R$ 14.200. Se comparada com a sua principal concorrente que mencionamos aqui, a CBF 190 TR, ela seria cerca de R$ 1.500 mais cara em conversão direta para o real. Já comparando com o nosso mercado, esse preço seria maior que as 150 e 160 e menor que as 250 cilindradas daqui. E aí, o que achou? Será que a Yamaha XSR 155 é uma resposta da Yamaha para a Honda CBF 190 TR? Deixe a sua opinião aqui embaixo, queremos saber. Será que ela cairia bem no nosso mercado? Essa moto com uma qualidade premium, mas com um estilo mais antigo, seria bem aceita por aqui? Bom, a suspensão dianteira, o seu braço oscilante e traseiro, todos esses itens seriam itens premium aqui para o nosso mercado de 150 cilindradas, né? Bom, mas eu quero saber a sua opinião, então deixa seu comentário aqui embaixo. E se você não conhece a CBF 190 TR, clica aqui agora para assistir, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!